Eu acho que temos um traidor entre os luas superiores, mas essa história tá muito mal contada, meio que esse impostor apareceu na frente dele, que ele tá se escondendo atrás de uma máscara, qual das opções? Estamos com um sério problema aqui no servidor, e eu acho que vocês sabem o que é. Eu acho que temos um traidor entre os luas superiores, mas assim, é só uma hipótese, eu não tô falando que realmente tem um traidor entre os luas superiores, eu só tô achando que pode estar vazando algumas informações aqui de dentro, mas eu acho bem impossível um dos meus amigos ser um dos traidores, mas essa história tá muito mal contada, quem é esse meio que informante dos Hashiras secretos? E eu preciso descobrir quem é esse cara. Galera, pelos meus registros, todas as informações que foram passadas por mim, eu falei pra pessoas totalmente confidenciais, no caso, o Cole, o Connie e o Kevin, que é um dos caras que tão trabalhando comigo na pesquisa do antídoto contra as flores de glicínia, certo? Mas agora vocês tão dizendo que essas informações estão chegando pros Hashiras, e cara, eu tenho que desconfiar de alguma coisa. A possibilidade que eu mais acredito é que eu e os luas superiores fomos seguidos, e seguidos por alguém, e essa pessoa tá fazendo esse papelzinho de idiota, e tá transferindo todas as informações pro líder dos Hashiras, no caso, o Gabriel, porque é ele que tá sabendo de tudo. Então, é essa possibilidade que eu acabo acreditando, que em todas as reuniões que fizemos foram espionadas. Alguém dos Hashiras espionou nossas reuniões, nossas conversas, e passou todas as informações pro Gabriel, e isso é meio preocupante, porque parece que não estamos seguros em nenhum lugar, nenhum lugar mesmo. O que mais me preocupa é o seguinte, porque vocês tão passando informações que esse meio que, como é que eu posso dizer, espião, usa uma skin toda preta com roupa de Demon Slayer. Isso não faz sentido, porque, porque essa pessoa estaria se escondendo? Porque se for um cara dos Hashiras, ele poderia muito bem tá com o próprio rosto dele. Será que ele tá com medo de morrer? Porque assim, se a gente descobrir quem é esse informante, provavelmente a gente vai atrás dele. Então, deve tá acontecendo alguma coisa aí. Eu preciso descobrir isso o mais rápido possível. Uma coisa que aconteceu recentemente, e o Cole acabou me contando, foi que, meio que esse impostor apareceu na frente dele. Literalmente na frente dele. Eu já descarto alguma possibilidade que seja algum de nós que tá passando essa informação pros caras, porque o Cole provavelmente não seja. O Cole, ele não ganharia nada fazendo isso. Eu, eu nunca faria isso com a galera do meu time. E cara, o Kevin não faria isso. Porque assim, quando o cara apareceu, o Kevin tava perto do Cole. Eles tinham acabado de se transformar em Oni. E o cara parece que não é Oni. Isso tá muito, mas muito estranho mesmo. Então, a minha hipótese é que estamos sendo seguidos. Uma das minhas hipóteses, né? Mas a que eu mais acredito é essa. Toda reunião e todas as coisas importantes que estamos fazendo, esse cara meio que tá espionando a gente e passando as informações pra o Gabriel. E isso não é certo, cara. Eu só queria entender o que ele tá se escondendo. Atrás de uma máscara e atrás de uma skin totalmente diferente que não é dele, do servidor. Uma skin totalmente preta e estranha. A minha segunda hipótese é simplesmente que todas as informações passadas pros Hashiras são simplesmente feitas por vocês. Então, eu acho que vocês estão pegando informações daqui. Na verdade, os espiões dos Hashiras. E estão passando pra eles. E sei lá, de alguma forma, eles estão fazendo algum teatrinho que tem algum traidor no time dos Luas Superiores. Talvez seja mais uma estratégia dos Hashiras pra tentar desestabilizar o nosso time. Então, é por isso que eu tô fazendo várias hipóteses. Porque, assim, a primeira é a que eu mais confio. A segunda é muito relevante também. Que eles podem estar tentando fazer uma estratégia pra mexer com a cabeça do meu time. E isso não é nada legal, velho. Eu vou falar pra vocês que eu tô quase, quase acreditando que existe um traidor. Mas primeiro eu vou apurar os fatos. Porque eu não posso realmente tirar uma conclusão dessa do nada. Eu posso totalmente desestabilizar o meu time que tá totalmente forte. Ai, caramba. Os Hashiras, eles estão mexendo com estratégias bizarras de novo. E eu preciso tomar cuidado com isso. Não é só eu que tô desconfiando dessas coisas, não. Parece que as informações estão chegando pra todos os Luas Superiores. E todo mundo tá ficando com a coisa atrás da orelha. Mas eu falei pro Cole que eu vou tentar descobrir um pouco mais sobre esse cara. Porque, por enquanto, eu não descobri absolutamente nada. Nada mesmo, velho. E isso tá ficando bizarro. Tá, ok. O primeiro local que essa, meio que, esse impostor, esse cara que tá passando informações, né, pros Hashiras. A primeira aparição dele foi exatamente aqui. Será que a gente vai encontrar alguma coisa? Algum rastro, alguma coisa dele? Porque, assim, se tiver, a gente vai descobrir. Eu tô andando no server, assim, de boa, porque só tem eu, galera. Então tá tranquilo. Tá. Se aquele impostor apareceu aqui as duas vezes, talvez ele esteja morando por aqui, certo? O que vocês acham? Que susto, meu Deus do céu. Tá, mas por aqui, nada. Nada desse impostor, velho. Ok. Então, na casa do Kagaia, ele apareceu duas vezes, mas ele não está por aqui. Tá, exploramos toda a casa do Kagaia. Não tem nada, nada, nada que possa passar alguma informação pra gente sobre esse traidor. E, óbvio, né, se ele é o traidor, ou se ele é o impostor, ou no servidor, ou alguma coisa do tipo, eu não vou encontrar ele aqui, por conta que ele é o player, né, pessoal, óbvio. Então, o que que acontece? Eu vim aqui mesmo pra ver se eu conseguiria encontrar algum item dele. Se aqui for a base dele, velho, eu ia encontrar alguma coisa que fosse referente a ele. Mas, por enquanto, eu não encontrei nada. Absolutamente nada mesmo. Tá, já sabemos que aqui é um dos lugares que ele aparece. Mas, assim, que o outro lugar aonde ele apareceu no vídeo do Kou? Foi... eu não sei exatamente onde foi, mas pelo registro que tá aparecendo aí na tela agora, foi basicamente nesse bioma, no bioma de Mugen. Então, assim, a minha teoria é que esse cara, ele fica na mansão do Kagaia e sempre tá por aqui nessas redondezas. Porque, assim, não faria sentido ele encontrar o Kou agora, né, e, literalmente, depois que o Kou tá transformando o Kevin em Oni. Porque, assim, pelas informações que vocês passaram pra mim no último episódio, é que o Gabriel já sabe que o Kevin virou Oni e já tá caçando ele. E a outra coisa é, simplesmente, que ele sabe que estamos desenvolvendo um antídoto pra o problema da glicínia, né, que é aquelas plantas lá que deixam a gente paralisado, cheio de náusea e tudo mais. Ou esse cara é um informante de fora do servidor que entrou aqui pra ajudar os Hashiras. Ou esse cara é um dos Hashiras que está se passando por impostor pra tentar desestabilizar o nosso time, nosso time dos Luas Superiores. Ou esse cara é um dos Luas Superiores e tá passando informações pra ele como se fosse um traidor. Isso é totalmente fora de coisa pra mim. Eu não acredito que seja essa possibilidade, tá bom? Eu acredito na possibilidade 2 e na possibilidade 3. 2, eles estão fazendo um teatrinho pra tentar destabilizar o time. E a 3, que é alguém de fora que a gente não conhece, que não estava na série, entrou pra passar essa informação pra ele. Então, eu já quero pedir pra vocês comentarem aí embaixo. Qual dessas é a verdadeira? A 1, a 2 ou a 3? Comenta aí embaixo. E também eu quero saber as teorias de vocês. Quero saber o que vocês pensam sobre esse possível traidor ou informante. Porque assim, gente, eu sinceramente não tenho como explorar mais agora. Porque assim, não tem ninguém no servidor, então eu não posso espionar ninguém. Tirando o fato que eu tenho apenas uma vida. Eu não posso simplesmente ficar saindo por aí, meio que investigando a vida de todos os players do server. Assim, eu preciso tomar cuidado, né? Eu posso investigar, mas se o traidor, o impostor, o informante me encontrar dando mole, eu posso perder a minha última vida. E assim, eu não participo nem da guerra final. Já vou acabar meu episódio por agora. Já acabo minha série F total pro Johnny 3. Então, eu preciso tomar mais cuidado. Muito mais cuidado com isso. Mas eu realmente preciso descobrir quem é esse cara. Porque não dá pra gente ficar fazendo nossas reuniões. Não dá pra gente ficar fazendo nossas coisas. E simplesmente todas essas informações vazarem pros Hashiras. Porque sempre eles vão dar um passo à frente da gente. Isso é bizarro, galera. Muito bizarro mesmo. Meu Deus do céu. O que eu tô fazendo agora? Eu vim nessa casa aqui. Normalmente, as nossas reuniões acontecem bastante aqui. Porque era o nosso ponto de respawn. Então, a gente sempre fazia a reunião aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pedir um co pra marcar uma reunião dos Luas Superiores nessa casa. Porque assim, se tiver algum espião por aqui, Eu posso abrir o Minimap e ficar esperando ele aparecer pra espionar a nossa conversa. Caso não apareça ninguém, eu vou precisar desconfiar do meu time. Porque se a pessoa pegar todas as informações e a gente tiver nessa casa com o Minimap ligado e não ver ninguém. E passar pro Gabriel logo depois. Vai ter que investigar alguém dos Luas Superiores. Porque simplesmente não dá pra ficar confiando em todo mundo. É como eu disse, eu confio plenamente no meu time. Então, eu confio muito no Kevin Z, que ele tá me ajudando no Antídoto. E ele ajudou o Cole também. Então, isso é a maior prova de todas. Confio no Cone, porque ele foi um dos primeiros Luas junto com o Cole. E eu confio muito no Cole também. E eu não acho que ele iria fazer uma traição dessa. A minha trajetória, vocês estão acompanhando pra caramba aqui. Então, vocês também sabem que não tem nem como eu me transformar em um traitor, né? Sendo que eu fui traído pelos próprios Hashiras. Isso seria inadmissível. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou pedir o Cole pra fazer uma reunião. E caso apareça algum espião por aqui ouvindo a nossa conversa. A gente vai atrás dele e tira a última vida. Porque todo mundo lá do outro lado tem apenas uma vida. E caso não apareça nenhum espião, aí sim eu vou poder desconfiar entre os Luas. No caso, entre o Cone e o Kevin. Vocês precisam tomar cuidado com eles, né? Porque eu não sou traidor. Eu não sou traidor. Então, basicamente é isso. Esse vídeo foi mais pra conversar com vocês mesmo, pessoal. Eu quero muito a opinião de vocês pra saber quem é esse investigador. Quem é esse cara que tá se passando de informante pros Hashiras. Talvez ele seja um traidor também. E eu quero saber muito de vocês. Quem vocês desconfia? Quem pode tá passando essas informações? E comenta também o que eu pedi lá atrás. 1, 2 e 3. Qual das opções? Então, basicamente é isso. Hoje, eu não vou poder fazer mais nada. Como eu disse, eu tô sozinho no servidor. Então, eu não vou poder investigar. Não vou poder ir atrás de nada. Então, eu vou precisar deixar essa investigação pra outro vídeo. Pra outro vídeo. Quando tiver bastante gente no servidor. Eu dar uma olhada em cada um deles. Ver quem tá mudado, quem não tá mudado. E sempre tomando o máximo de cuidado. Mas é isso. Até o próximo vídeo de Kimetsu Guerra. O beijão. E já comenta aí. Não esquece. Não esquece. Peões, conto com vocês pra gente fazer essa investigação juntos. Fechou? É isso.